Pra você, boa tarde. Oi gente, de novo, de novo, de novo. Cadê o Thiago Silva? Tá aqui o Thiago Silva. Ô Thiago, tem gente que tá querendo virar... Professor, instrutor de educação física, mas com diploma falso. E tem gente vendendo diploma falso, ô Thiago Silva. Você quer um diploma do que, ô Jasson? Ah, tem mais, é? 10 reais custa um diploma aí na média. É, tem mais, pra todas as profissões, pra todas as áreas. Tinha uma academia aqui em Curitiba que todos os funcionários dessa academia, lá, os instrutores, eles apresentaram diplomas falsos. Uma clínica, hoje a polícia chegou numa clínica, essas clínicas, ô Jasson, que aplicam botox, né, pra dar uma esticada na testa, né, pra deixar a pessoa arrumar aqui o pescoço da pessoa, a pessoa ficar mais bonita, né. A clínica inteira era diploma falso lá. Pessoas que fizeram, entre aspas, o curso de fisioterapia pra poder atuar nessas clínicas, só que a clínica era diploma falso pra tudo quanto é lado. A polícia estima que são pelo menos 15 diplomas em Curitiba e região metropolitana que foram espalhados. Antes do meu tempo, quando eu peguei o canudo lá, na época a gente falava de canudo, peguei lá do reitor da universidade o papel que tá lá na minha prateleira, lá na minha estante. Hoje não, viu, Jasson? Hoje o diploma é online, é virtual. E aí a polícia desconfiou, o conselho lá desconfiou e falou assim, mas, poxa, a gente não tá pegando mais diploma aqui em papel. O diploma é virtual. Por que que essa turma tá apresentando esse tipo de diploma? Aí a polícia foi investigar, chamou a polícia e descobriu. Hoje a polícia fez mais uma operação em Curitiba, em São José dos Pinhais, e descobriu parte desse esquema. O delegado Tiago Dantas, aqui da Delegacia de Estelionatos, comentou o trabalho da polícia e os mandados que foram cumpridos no dia de hoje. Acompanhe. A operação do dia de hoje foi pra identificar outras pessoas que teriam também utilizado de um documento, no diploma falso. Realizamos buscas domiciliares, recolhemos outros documentos, e, curiosamente, uma das investigadas, ela possuía um diploma de profissional de educação física, bem como fisioterapeuta. E essa pessoa também estava desempenhando um exercício regular da profissão, fazendo atividade invasiva, como aplicação de botox e outras atividades do gênero. A pessoa que foi detida no dia de hoje vai responder pelo exercício regular da profissão, uma vez que não havia nenhum profissional no estabelecimento, bem como ela não tem graduação para fazer aplicação de procedimentos invasivos ou não invasivos, bem como o crime de associação criminosa. O Jasson, essa mulher tinha dois, ela era graduada em educação física, dois diplomas, que não valia pra nada. Um era educação física e outro era de fisioterapia. Mas a polícia era tudo falso. Ainda segundo o delegado Tiago Dantas, eles utilizavam o nome de uma grande universidade aqui, de uma instituição de ensino em Curitiba. O pessoal da universidade foi chamado para prestar esclarecimentos, desconheciam também as assinaturas no diploma e a universidade não tem nada a ver com o esquema, como explica o delegado. Uma grande instituição, já foram ouvidos os representantes dessa instituição, não reconheceram as assinaturas constantes nos documentos e não guardam nenhuma correlação com as falsificações. Ao que tu indica, nenhum funcionário da instituição teve participação na prática criminosa. Então, a finalidade da Polícia Civil nesse momento é prosseguir nas investigações para que a gente consiga identificar quem, de fato, fornece esses documentos. É isso, o trabalho da polícia identificou as pessoas que compraram o diploma, que apresentaram os diplomas falsos. Agora a gente vai ter um novo desdobramento aí, porque a polícia quer identificar as pessoas que falsificavam esses diplomas. Ô, Jasson, 10 mil reais, qualquer curso. Vai estudar, né, Jasson? É mais fácil, né, rapaz? É, 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 vamos nada. Pois é, é aquilo que a gente fala. Os caras, eles não querem saber de trabalhar, não querem saber de estudar. Quantas noites de sono, ô Thiago Silva, você passou estudando, preparando seu TCC, estudando para fazer trabalho, para apresentar para o professor na faculdade, para chegar depois de quatro anos e receber o seu diploma de jornalista, de bacharel em comunicação social, seu diploma de jornalista, chegar aqui para dar o recado. Foram quatro anos, pelo menos, né, fora as especializações que o Thiago tem, entende? Aí o cara que é médico vai estudar 10 anos da vida básico, né, o básico, que estuda a vida inteira. E aí aparece alguém do nada querendo meter ácido na sua cara, no seu rosto, sem diploma. Hein? Presta atenção, né, gente? Você vai deixar? Você vai deixar? Tome cuidado com isso. Agora, é importante que a polícia identifique o mais breve possível quem são os caras que estão realmente imprimindo esses diplomas e vendendo esses diplomas. E quem comprou o diploma tem que pagar igualmente. Thiago, obrigado pela informação.